Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula sobre OpenMP, né? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sincronização das threads do OpenMP, né? E como sempre, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês podem conversar com seus colegas e comigo no nosso canal Discord, que você pode acessar por SKR Code aqui. Legal? Então vamos lá, vamos para os nossos slides e vamos dar uma olhadinha, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no OpenMP é algo que a gente já tinha feito usando o p-threads, que é a ideia de criar produtores e consumidores, né? Então vamos fazer uma rápida revisão que são produtores e consumidores, para então mostrar uma possível implementação. Então, a ideia de produtores e consumidores, a gente pode fazer uma abstração no sentido de que é parecido com uma fila, né? Então imagina o seguinte, você tem uma série de threads que estão emitindo, por exemplo, requisições, por exemplo, por um valor que precisa ser gerado, então eles vão emitindo essas requisições, você pode pensar nelas, por exemplo, um servidor web que está recebendo requisições para servir uma determinada página, por exemplo, e aí você tem consumidores dessas requisições, né? Então os threads que recebem as requisições e colocam em uma fila são os produtores, e aí você tem os consumidores, que são efetivamente os threads que vão tratar essas requisições e que vão devolver o valor desejado, né? E a maneira de se fazer isso tradicionalmente é usando uma fila, né? Onde a gente coloca as requisições que chegaram depois numa fila, né? E as que chegaram antes a gente tira antes da fila, né? Então é uma fila estilo FIFO, né? First in, first out. Tá? Então, filas são uma estrutura, mais especificamente, produtores e consumidores é uma estrutura que aparece recorrentemente quando a gente está trabalhando com aplicações multi-threaded, né? É muito comum. A gente fez algo parecido com isso quando a gente trabalhou com MPI, né? A gente se baseou numa ideia de troca de mensagens, né? E em p-threads também a gente fez isso usando variáveis de condição, né? Então aqui a nossa ideia é fazer alguma coisa nesse sentido também. A gente quer fazer algo parecido com passagem de mensagem, né? Onde um thread pode, por exemplo, mandar uma mensagem para outro thread, com alguma requisição, com qualquer conteúdo que seja, né? A gente vai fazer isso de uma maneira genérica. Ele enfileira a mensagem na fila de mensagens do processo de destino e aí a thread de destino ela vai lá e tira aquela requisição da fila assim que ela achar que deve, né? Assim que... achar que deve não, né? Assim que ela estiver disponível para poder processar aquela requisição, né? Então vamos ver um rascunho de uma solução, né? Um rascunho de uma solução é justamente esse aqui, né? Então, para um thread específico a gente teria um laço aqui, né? Vamos dizer que no nosso caso a gente só vai mandar mensagens aleatórias, né? Um número aleatório para o outro e o outro vai simplesmente consumir esses números aleatórios, tá? Então é um jeito mais bem generalizado de como a gente faz produtores, produtores, consumidores. Então a gente vai ter numa thread, ela vai ter esse primeiro laço que vai enviar a SendMax mensagens, né? Então esse laço varia de zero até SendMax menos um, né? Vai mandar SendMax mensagens para um outro thread aleatório. Então ele chama essa mensagem SendMessage que vai mandar o número aleatório e depois ele tenta ver se chegou uma mensagem e já processar a mensagem. No caso, se chegar uma mensagem, a única coisa que a gente vai fazer é mandar imprimir o valor que foi recebido. Nada além disso. E ele vai ficar rodando esse laço, vai mandar mensagem para todos, né? Esse tryReceive é não bloqueante, ou seja, ele vai ter uma mensagem, se não tiver ele volta, né? E continua mandando todas as mensagens. E depois de ter enviado todas as mensagens, aí tem esse while aqui, done, né? Que vai indicar que todos os threads acabaram de enviar mensagens. Então, na hora que todos os threads acabarem de enviar mensagens, eu passo, eu paro de ficar tentando receber mensagens aqui. Então, de certa maneira, isso aqui é um laço de espera ocupada, né? Eu fico procurando, tem mensagem, tem mensagem, tem mensagem, tem mensagem, enquanto tiver algum thread que ainda está enviando mensagens. Processo as mensagens e termino a minha execução, né? Essa é a ideia geral de como esse cara vai funcionar. Vamos agora ver uma maneira um pouquinho mais específica, como é que o envio de mensagens vai funcionar. Então, a gente vai usar para isso aquele pragma critical que a gente já tinha usado antes, né? E ele define uma região crítica no bloco que está logo após. Como aqui o bloco é uma linha, né? Não tem chaves, né? Essa função enqueue aqui, ele vai garantir que apenas uma thread esteja dentro desse código do enqueue por vez. É uma seção crítica. O que ele faz aqui? Ele vê uma mensagem, ele gera uma mensagem com número aleatório, escolhe o destino aleatoriamente, né? E depois ele enfileira a mensagem na fila, né? De destino daquele thread. Então, o que a gente está assumindo aqui é que cada thread, depois que ele inicializa, ela própria, cria uma própria fila, ou seja, uma caixa de mensagem para ela mesma, né? E só essa thread, que é a dona daquela caixa de mensagem, que pode ler as mensagens dessa fila. Então, existe uma caixa de mensagens, uma fila de mensagens para cada thread independente. E o que essa função enqueue faz é basicamente ir lá e colocar essa mensagem na fila. Por que que a gente precisa proteger essa parte aqui, né? Por que que para a hora que a gente for enfileirar, a gente precisa proteger? Lembrem-se, né? Que a gente trabalhou, vocês lembram que a gente trabalhou com listas ligadas, né? Então, isso aqui poderia estar funcionando da seguinte maneira. A gente tem um ponteiro aqui para a cabeça da fila, e aí a gente tem uma lista ligada aqui, né? Tradicional, então aqui a gente tem um valor, um ponteiro para o próximo, e aí por aí vai, né? Uma lista ligada. Isso vai indo até que a gente chega no último nó da fila, né? E a gente vai ter um ponteiro aqui para a cauda da fila, né? Então, aqui é a cauda, cauda, e aqui é a beleza, né? Cabeça, né? Começa aqui de cabe, né? Os dois seriam CA, então cabe e cauda aqui, né? É... cauda. Escrever no mouse é maravilhoso. Então, a cauda aqui, né? Por que que a gente precisa proteger o enfileiramento? Porque quando a gente for enfileirar, qual que são os passos que a gente faz? A gente cria um novo, né? Deixa eu colocar isso aqui em outro lugar, para ficar mais... mais fácil de enxergar. A gente cria um novo nó, coloca o próximo ponteiro dele como nulo, alteramos o que é o último elemento da nossa lista aqui, para que ele aponte para o novo nó, e a gente aponta a cauda para cá, né? Então, esse aqui deixa de existir. Esse processo de alterar este nó aqui e alterar a cauda, se tiverem dois threads funcionando ao mesmo tempo, há o risco de um sobrescrever o outro, né? O que o outro está fazendo, e há o risco de a gente ficar com coisas perdidas na memória, tá? Então, é preciso que a gente faça esse controle de sessão crítica na hora que pode enfileirar alguma coisa. Por outro lado, na hora de desenfileirar, só o thread, que é o dono da caixa postal, né? O dono da fila, é que vai desenfileirar no início. Então, aqui a gente tem uma coisa que a gente pode fazer um pouquinho diferente. Se existir mais de uma mensagem na fila, o thread, que é o dono da fila, pode desenfileirar à vontade, porque ele não está competindo com nenhum dos threads que estão tentando enfileirar no final, né? Então, a gente pode fazer algo parecido com isso aqui. Se o tamanho da fila for igual a zero, na hora de receber a mensagem, né? Se o tamanho da fila for igual a zero, devolve nada, né? Não faz nada. Esse aqui é o tryReceive, né? Essa aqui é a implementação desse cara aqui. TryReceive. Se o tamanho da fila for zero, não tem nada o que fazer, não há o que processar. Se, por outro lado, a fila tiver tamanho 1, aí a gente pode ter um problema. Porque se a fila tem tamanho 1, a cabeça e a cauda estão meio que apontando para o mesmo elemento aqui, né? A hora que eu tirar esse elemento daqui, a hora que esse elemento aqui for retirado, né? A cauda vai ter que ser atualizada, porque ele era a cauda também, a cauda estava apontando para cá, né? Isso aqui não existia, nada disso aqui existia. Isso aqui nada existia, né? E a cauda estaria apontando para esse mesmo elemento aqui, né? Então, esse cara aqui seria a cauda. Então, a hora que eu desenfilerar esse cara da lista, pode ser que se tiver alguém tentando enfilerar alguma coisa ao mesmo tempo, a gente tenha uma condição de corrida. Então, a gente precisa proteger. Se, por outro lado, existisse um outro nó aqui e a cauda, por sua vez, ela estivesse apontando para esse outro nó, não existiria uma condição de corrida. E é justamente o que esse código aqui faz. Se o tamanho da fila for 1, se o tamanho da fila for 1, então a gente não precisa, aliás, se o tamanho da fila for 1, a gente precisa proteger, porque a gente vai ter que mexer na cauda também, né? Na hora que a gente desenfilerar esse elemento de lá de dentro. Se, por outro lado, o tamanho da fila for diferente de 1, e ele não é 0, porque a gente já verificou se ele era 0 aqui, se ele for diferente de 1, a gente pode desenfilerar sem fazer qualquer tipo de sincronização. Porque nós não vamos ter ninguém, o DQ não vai mexer na cauda, onde outros threads poderiam estar mexendo, e não existe nenhum outro thread que vai estar mexendo no início da lista. Porque, lembre-se, cada thread, do jeito que a gente fez, ele tem a sua própria lista. Então, só pode ele próprio estar trabalhando nessa lista, né? Então, a gente consegue fazer isso, fazer um DQ sem fazer algum controle nenhum, né, de sincronização. E aí, ele faz o DQ, né, pega a mensagem e imprime a mensagem. Só que aqui a gente tem outro problema, né? Por quê? A gente tem essa outra variável aqui, QSize, que indica quantos elementos estão ali dentro da fila. O QSize, ele vai ser subtraído quando eu estiver dentro do DQ, e vai ser somado, né? Então, ele vai ser incrementado e decrementado, pelo EnQ ele vai ser incrementado, e pelo DQ ele vai ser decrementado. Só que se aqui eu estou comparando ele aqui igual a 0, e aqui eu estou fazendo menos 1, e aqui eu estou fazendo menos 1, e no EnQ eu estou fazendo mais 1, eu tenho aí uma potencial condição de corrida também, né? Como que eu faço para resolver o QSize para que não haja essa condição de corrida? O que eu posso fazer para que não haja essa condição de corrida? E existe um truque que a gente pode usar aqui para evitar essa condição de corrida. Qual que é o truque? O truque é a gente separar o que o DQ está fazendo do que o EnQ está fazendo, do que o EnFileira faz, do que o Desenfileira faz. E para isso, a gente tem que quebrar essa variável em duas. E a gente vai quebrar ela dessa maneira. A gente vai criar uma variável chamada EnFileira, EnQ, Enfileirados na verdade, quantos já foram enfileirados, e uma outra variável chamada DQ, ou seja, quantos foram desenfileirados. Toda vez que a gente quiser ver o tamanho da fila, a gente vai pegar as duas variáveis e vai subtrair uma da outra. Isso evita a condição de corrida na hora de escrever. Por quê? Porque agora a DQ só vai incrementar a variável DQ e o EnQ só vai incrementar a variável chamada EnQ. Então, eles não concorrem para a descrita. Mas aqui, essa aqui é a nossa função para detectar a finalização da execução, né? Pode ter um problema, por exemplo, porque eu posso ler aqui o EnQ, o DQ, o DQ sempre vai ser menor do que o EnQ, né? Não tem como, porque eu só desenfileiro se tiver alguma coisa para desenfileirar. Mas pode acontecer de eu ler o valor do EnQ, ele estar zero, e esse aqui menos zero, então esse aqui vai ser no máximo zero, então vai ficar zero menos zero, e a fila pode estar com tamanho zero. Apesar de os outros threads não terem acabado ainda de enfileirar. Então, pode ser que logo após que eu tenha lido o EnQ, um dos threads que está enfileirando, mude o valor. Mas não tem problema, porque eu tenho essa outra variável aqui, DonSending, que toda vez que um thread acabar de enfileirar, quando ele chegar nesse ponto aqui, depois do for, cadê o for? Aqui, ele vai somar DonSending mais mais, né? Então ele vai somar um no DonSending. E aí quando esse valor chegar a ThreadCount, ou seja, todos os threads acabaram, né? O número que acabaram para igual ao total de threads, aí eu sei que se a fila ainda assim estiver valendo zero, quer dizer que eu já acabei de processar tudo o que eu precisava. Então essa aqui é uma função para a gente detectar a finalização. Se eu ler um valor defasado do EnQ, não tem problema, porque isso só vai adiar um pouco a próxima leitura. A próxima vez que eu passar por aqui de novo, lembre-se que esse cara fica em laço, né? Até ter lido todas as mensagens, né? Ele vai, esse cara vai começar, vai ler uma vez zero, mas depois já vai ler um. Então a gente só vai adiar por um laço a recepção da mensagem. Tá legal? Bom, vamos colocar aqui um pouquinho mais em detalhes. Inicialização. Então quando o programa começa a executar, tem um único thread, que é a thread principal, e essa thread principal lê os parâmetros todos. Tudo que usaram eu pedi, o número de threads que eu quero usar e tudo mais. E aí ele cria uma array com filas de mensagens, né? Na verdade ele cria só array de ponteiros, não cria fila de mensagens, só cria os ponteiros, né? Um array de ponteiros, que tem um elemento para cada thread, que vai ser a fila que vai ser associada a cada thread. Essa array, ela vai ser compartilhada com cada uma das threads. Então a gente vai criar as N threads que a gente quer, e aí cada uma das threads cria a sua própria fila ali dentro, né? Então a gente já pode fazer isso em paralelo, porque as filas são independentes, a gente não precisa que a main thread faça isso tudo. Só que quando a gente faz essa paralelização da criação das filas, pode ser que aconteça de uma thread terminar de criar a sua fila, e já sair mandando mensagem para outra thread que ainda não acabou de criar a sua fila. E aí a gente vai ter um problema, porque a gente tem uma thread que já acabou a criação, que está mandando mensagem para uma fila que ainda não existe, né? Então a gente precisa de uma maneira de sincronizar todas as threads para que elas cheguem em um ponto e falem, ok, a partir desse ponto todo mundo pode continuar, porque todo mundo já fez a inicialização, já criou todas as filas e todas as estruturas de dados que forem necessárias, né? Para isso, a gente tem uma diretiva que a gente já tinha em p-threads, né? E também tinha em p-i, que é uma barreira, né? Que é essa aqui, pragma open p-barrier. Ela funciona do mesmo jeito dos que a gente está acostumado. Todos os threads têm que chegar nessa linha e só quando todos já tiverem chegado nessa linha, ele libera a execução para todos, tá? Lembre-se, essa barreira, a gente vai acabar tendo ela dentro de um bloco paralelo, né? Por que dentro de um bloco parlo? Porque a gente criou várias threads para fazer o envio das mensagens e ali dentro a gente tem que fazer uma sincronização, né? Então não adianta a gente falar, ah, a hora que acabar o bloco parlo. Não, porque quando acabar o bloco parlo, todas as threads vão ter morrido. Então a gente está no meio da execução das threads ainda e a gente quer fazer uma sincronização. Então a gente não pode contar com a sincronização implícita no final do bloco paralelo, porque a gente está no meio do bloco paralelo. Tá legal? Bom, mas espera aí, tem um outro problema aqui, né? Qual que é o outro problema? E essa variável done-sending? A gente falou, ah, a gente cria lá uma variável done-sending, cada thread vai lá e soma um quando a gente chegar nela. Como que a gente vai resolver isso? A gente consegue resolver isso da mesma maneira que a gente resolveu antes. A maneira que a gente resolveu antes foi, vamos criar uma variável para cada thread. Criamos uma variável para cada, desculpa, não para cada thread, né? Uma variável que indicava o enfileiramento e outra variável que indicava o desenfileiramento, né? Então tinha um par de variáveis para cada fila. Mas o done-sending, eu teria que criar uma variável diferente para cada thread, né? Isso não seria legal, porque aí quando eu tivesse que ver quantas threads acabaram a execução, basicamente o que eu iria ter que fazer? Poder somar os valores de cada uma das threads, né? Ao contrário das filas, onde a gente tem só duas variáveis que a gente precisa somar, aqui não, a gente ia precisar fazer um for, né? Somando todo mundo. E isso não seria muito interessante. Então será que tem uma maneira melhor de incrementar o done-sending sem ter que colocar um critical em cima? A gente vai ver isso no próximo vídeo, quando a gente for falar de uma outra diretiva do P&P.